E aí galerinha, aqui que a gente tá falando com vocês é o Luan Gameplay E galera, se liga só no bagulho que eu vou falar pra vocês, mano Tô mandando aqui um papo pra vocês que era pra ter morrido e não morreu Tá ligado? Um papo na moral que era pra ter morrido e não morreu Então vou lançar no YouTube e não quero nem saber, mano Não quero nem saber, quem ver minha live já tá ligado A propósito, segue lá na Steamcraft Luan Gameplay, porra Live todo dia, né, mano Enfim, se liga só, rapaziada Há muito tempo atrás, todo mundo sabe que eu tomei bando no YouTube Ah não, por que você toma bando no YouTube? Burro, calma! Não comenta, calma, burro Pelo amor de Deus, calma Por que você toma bando no YouTube? Eu botei todo mundo odeio o Cris Todo mundo odeio o Cris E tomei bando Botei pequenininho, revertido De cabeça pra baixo, pum, tomei bando Até aí tudo bem, mano, eu errei Mas os canal que fica fazendo 48 horas Não toma Mas beleza, YouTube, YouTube Beleza, meu nome Tô lá na Steamcraft, c****o, otário Mas tamo junto Enfim, esse não é o problema Tomei bando no YouTube, beleza Beleza Irmão, lá atrás Lá atrás games, ó Muito tempo Na época eu fazia live no YouTube ainda Eu já tô quase 3 meses na Steamcraft Se eu não tiver mais Beleza Eu lembro que teve um episódio Quem é meu inscrito aqui sabe que teve um episódio Em que, pô Tinha um moleque que sempre me doava Tá ligado? Cinquinho, dezinho, vintinho Sempre me doava, tá ligado? Sempre, sempre Mas era nesses números quebrados Que eu não sei o que E uma dessas lives Tá ligado? Que eles davam cinquinho, sei o que Foi nessa brincadeira Dá cinquinho Dá dezinho Dá vintinho E isso foi pra cinquenta, menor Pra cem Tá ligado? Isso lá na época do YouTube Muito tempo atrás Aí ele Alô, que não sei o que Tô sem dinheiro Parque, não sei o que Aí eu vou e mando assim Ah, que é isso, menor Só pegar o cartão da mãe escondida ali Não dá nada, mandio Dá nada ali Não vai nem ver Vai olhar o faturador e fala Caraca, nem vi, tá ligado? Vai achar que é Que é mercado, iFood, sei lá Não dá nada não Uber Bota aí, não dá nada não E o moleque foi PUM Mais centibral Falei, pô, moleque é brabo É isso aí Rá, rá, rá Tamo rindo Bá, 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 bá Beleza, fechei a live Tranquilão Fechei a live, parceiro Easy Dois, três dias depois Abro meu Instagram Que também tá aí na descrição Segue lá Vai tomar no c... Enfim Abro lá meu Instagram Tá lá a mãe do moleque Ah, que não sei o que Meu filho doa pra você Sem eu saber Que o bagulho é esse Que não sei o que Que não sei o que lá Aí eu falando, ó Não tenho nada a ver com isso Tá ligado Ele doou porque ele quis Mano Tô mentindo Botei arma na tua cabeça Pra tu doar, menor Não coloquei Ah, que não sei o que Ele falou Que você mandou Ele pegar o meu O meu cartão Pra doar pra ele Eu falei Não, não, não Que aí Não, não Não Na moral, menor Tu não tá falando isso A mãe do moleque Tu não tá falando isso Pra mim, menor Então teu filho falou Que eu mandei Ele pegar o seu cartão E doar pra mim Você deixa o seu filho Ter acesso Ao cartão cadastrado Que não sei o que Que tem senha Que tem um caralho Porra, mais difícil Que hackear a NASA Pra cadastrar o cartão Nossa porra Desse Google Play Entendeu? Ah, porque meu filho É criança Eu falei Ah, meu Aí tocou Entendeu? Eu falei Puta, velho Mano, é uma criança Porra, não sabia Tá ligado? Aí fica tranquila Papo vai Papo vem Ela já vem peitando Que não sei o que Tu não pode fazer isso Tá explorando as crianças Aí eu cheguei Perguntei pra ela Pô, quantos anos O seu filho tem? Que não sei o que Sabe? Eu cujo muito medo De tomar um processo De não sei o que Muito medo mesmo Muito medo Aí Beleza Quantos anos O teu filho tem? Ah, meu filho tem Pra cima de mim Teu filho com 15 anos Tu fala que teu filho é criança 15 anos menor Isso lá atrás, menor Lá atrás games Lá atrás 15 anos menor Falei Ah, pelo amor de Deus Band 15 anos Não sabe o que tá fazendo Com o cartão da mãe Ah, pelo amor de Deus Não dá licença Morreu Morreu ali Tá ligado? Mandei áudio Os caracos Morreu, menor Pô, quer mandar pra cima de mim Que o filho é criança Não sabe o que tá fazendo Com 15 anos? Pô, 15 anos já Tá ligado? Padora Aventureira Pô, coriou Perdoava ninguém, menor Entendeu? Aí, beleza Passou esses dias aí Fui pra academia Pô, gordão Feio pra c**** Né? Dá uma malhada, né? Pra ver se, né? Feio ou ela some um pouco Tranquilo Desço ali Pra quem conhece ali Da Tijuca Martins Fitt ali da Tijuca É, bandido Passa ali Ali do lado Eu tenho uma loja americana Fui comprar lá Meu PSN Card Pá Mentira Fui comprar nada Fui ali, né? Só pra dar uma zoada Aí, o que aconteceu, menor? Encontrei aquele moleque Esse moleque Tá ligado? Do cartão Mas eu não sabia que era Normalmente eu encontro uma galera Do YouTube Das lives lá na Tijuca Pô, long Que não sei o que Tira uma foto Eu não sou ninguém no YouTube Mas, pô, trato muito bem Tá ligado? Eu gosto também É legal ser reconhecido Beleza Tirei foto Que não sei o que Troquei ideia com o moleque O moleque veio falar comigo Sobre live de Crash Que eu gosto Troquei uma ideia legal com o moleque Aí, a mãe dele viu Lá de trás Chegou e perguntou Ah, meu amigo seu Quem é esse menino? Que não sei o que Ah, ele Que não sei o que Aí, a mulher olhou pra mim Ah, é você, né? Que não sei o que Daquele negócio do cartão Que não sei o que Do meu filho Eu falei Caralho Que, menor? Qual é a possibilidade, menor? De acontecer um bagulho desse De eu encontrar um maluco Tá ligado? Tava ele, a mãe dele E o pai dele Porra, o pai dele, filho Tô guru Nível 4, filho Hoje eu fui a 5 Aquela moda de 1 real Os gigantes Era o pai dele, menor Só que ele era gordão Só que fortão, tá ligado? O cara lá do machadinho Do God of God Era ele Aí, pá Que não sei o que Ah, porque você tem que parar Com essa parada De ficar pedindo dinheiro Pros outros Que não sei o que Que mês passado Meu filho gastou maior dinheirão Com essa parada E não sei o que Eu falei O que? Mês passado? Teu filho gastou dinheiro com o que? Ah, com esse negócio do YouTube Que não sei o que Que não sei o que Lá Chama teu filho agora Chama teu filho agora Chamei Veio com o pai dele O pai dele meio que ficou Olhando televisão Sei lá E ele veio sozinho Com a mãe dele Ah, que não sei o que Gastou quase 70 reais Com essa parada de YouTube Eu falei Irmão Tu gastou comigo? Ah, foi que não sei o que Irmão Eu não faço mais live no YouTube E aí? Moleque Eu sei que a mãe dele Olhou pra ele assim Ele olhou pra mãe Moleque Falaram pra caramba lá Falaram que Ou seja Ou seja O moleque Tava gastando dinheiro Pra c**** No cartão da c**** Da mãe dele Você entende, mano? E E E E se eu não trombo Moleque Se eu não bato de frente Com o moleque Ele ia gastar Sabe-se lá Quanto reais E ia falar Que tava dando pra mim Tá ligado, mano? A mãe trouxa Burra Dá o cartão Na mão do moleque Deixa o moleque Gastar Entendeu? A mulher que gasta 100, 200 reais Fala Ah, eu dei pro Pro A culpa é dele Ah, eu, hein? Tu não sabe cuidar Da porra do teu filho? Ficar botando Porra Teu filho aí Pô, pelo amor de Deus, mano Eu Eu Criança Criança Com 15 anos Com cartão de crédito Nunca Nunca Que a minha mãe me deixar Gastar 10 reais No cartão de crédito dela Porque o couro Cantava lá em casa, mano Tá ligado? Então, mano Ó Se tu tiver vendo esse vídeo Vai tomar no c**o E eu só Espero que a tua mãe te dê uma lição Entendeu, mano? Entendeu? Que te dê uma lição Que eu tô boladão contigo Tô boladão E é isso aí, mano Ó Essa é a história Enfim Enfim Não tô dali Eles ficaram discutindo Eu virei minha escota E fui embora, mano E fui embora E tu vai ver esse vídeo aqui E tu vai ver E tu pode ir comentando Eu quero que você comente aqui Que eu vou te fixar Eu vou te fixar aqui, mano Ó Comenta pra tu ver Comenta E não vem com papo de Ai que não sei quem Mais Mais Não botei mais De ninguém aqui Não falei teu nome Entendeu? Vai tomar no c**o